Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo de comprinhas de roupa para a Ana. Essas roupas aqui, gente, são de desapego, tá? Da minha prima. A minha prima, assim, dá muitas roupinhas boas para a Ana também, mas algumas delas, assim, ela vende para mim porque, gente, é bom para ela, que a filha dela está perdendo roupa, assim, super rápido, que são roupas, assim, semi-novas, que ficam em perfeito estado, e é bom para mim também, né? Que, assim, eu deixo de comprar bastante roupas na loja para a Ana, né? Porque eu compro roupas delas, assim, bem baratinhas, em perfeito estado, né? Como eu falei. Então, essas roupas aqui eu comprei no valor de R$90,00, tá? Vou pagar para a Ana umas duas vezes aí, que vai me ajudar bastante, porque, como eu falei, eu não preciso comprar na loja, a Ana fica com bastante roupas, assim, boas, bonitinhas e com preço bom, né? Então, eu comprei esse shortzinho aqui, né? Que ele é lindo, gente, olha, para vocês verem, de oncinha, tem esse lacinho aqui, atrás ele é assim, aí tem esse outro aqui, ó, que é um jeans também, bem bonitinho, ó. Ele é assim, talvez fique um pouquinho larguinho para a Ana ainda, mas logo serve, ó. Ele é assim, aí tem esse pretinho, ó, que é tipo um short e tem esse babadinho em cima, tipo um shortinho saia preto, ó, com as lantejolinhas brilhosas, olha, super lindinho. Esse outro aqui, ó, que é um shortzinho também, de um paninho molinho, bem gostosinho, ó. Tem tipo, acho que é uns pássaros, né, desenhado, muito lindo, um pano muito gostoso, tamanho 12, tá? São as roupas delas, assim, que não serve mais. Aí tem esse macacão aqui, essa jardineira, né, gente, super linda, olha só para vocês verem, que linda. Ficou boa na Ana, fica até, assim, um tamanzinho grandinho, como eu falei para vocês, olha que linda que ela é. Para vocês verem tudo, assim, em perfeito estado, como eu falei, ajuda bastante eu e ajuda ela também, né? Porque a filha dela perde roupa muito rápido, gente, fica assim, as roupas semi-novas, ó. Essa calça aqui, super linda, ó, que a frente, ela é assim, e atrás, ela é assim, eu acho muito linda. Aí tem mais esse shortzinho jeans aqui, ó, semi-novo, muito lindo, olha só para vocês verem, a frente e atrás. Esse aqui também, gente, olha que lindo esse shortzinho jeans também, a frente e atrás dele. Aí tem esse outro aqui também, ó, super lindinho. Esse outro rosinha aqui também, que é um shortinho saio, ó, aí tem essa partinha aqui em cima, ó, que eu achei muito lindo. E esse outro, esse aqui é uma manchadinha, tá, gente, de amaciante, tipo que ficou, não é manchado não, tá? E essa outra blusinha aqui, ó, de manga longa, né, meia estação, assim, nem de muito frio, nem de muito calor, ó. Super lindinha também. E foi isso, gente, como eu falei para vocês, ó, bastante coisinhas que ajudam muito eu e ajudam muito ela também, que já dá para ela comprar alguma coisinha. E eu fico com várias roupas lindinhas para a Ana, né, de ótimos tecidos, né, marcas super boas, ó, Malve, Brandli, tudo. E a Ana vai usar no verão, olha, e eu não vou precisar gastar tanto, assim, com roupas para ela, que eu compro mais para a Maria, né, que a Maria, assim, não tem mais menininha pequena de quem ela ganha. E eu consigo comprar num valor bom, assim, roupas bonitinhas para ela, né, isso aqui me ajuda bastante. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Peço que deixem seu like para me ajudar na divulgação do canal. E você ainda que não é inscrito, se inscreva para nos acompanhar. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.